Ae, tamo chegando tá? Aliás, chegando não, já chegam, barulhão DJ Stellaris, o repertório mais atualizado do Brasil DJ Silvério, solta a putareia, porra Solta a putareia, porra Solta a putareia, porra Deixa de santa, volta a ser piranha Baratum, baratum, baratum Hoje minha cobra vai invadir firme, saltando picadas, solta o teu bumbum Tô pra tô pra tô pra tua, tô pra tua 반� plaiu Hoje minha própria Patinha quase vive na ponta Bigada só com teu mamão Tô pra tu pra tuaço pra tua Vô pra tô pra tua Hoje minha própria Patinha quase vive na ponta Bigada só com teu mamão Na de antarama de Santa Que a gente te conhece na banca dos mequetrefe Que você deu com moleque E ai Jonathans, foda vai, aumenta A gente te conhece na banca dos mequetrefe Que vocêosaic your mum Hey Paul Vem em boquete, os menor carro, chefe rebolou Eu gostei assim, concorrência é amostradinha Deixa eu fazer outra passagem, dona de jeito Eu sempre avisto ela na caixa Eu sempre avisto ela Taca p...taca 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 pereca, que os menor de atravessa Vamo nessa Vai, vai Estrela tá tocando, todo mundo ta dançando Estrela tá tocando, todo mundo ta dançando Bando pra batedeDoor e Atraverça Que os menor de atravessa Sac-c, sac-c, sac-cção Balsa, balsa, balsa Taca, taca E os menores atravessam Soi lá na caixa Eu sempre avisto ela Lá na caixa Eu sempre avisto ela Taca, 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 taca Taca, 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 perereca E os menores atravessam Taca, 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 taca Taca, taca, perereca Que os menores de atravessa Taca, 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 taca É o Miguel Leonardo Son Atualencar, Salão Divas, Felipe do Grau Casimira Almeida, Brabos Burger Marque Caixinha, Robacena CD ao vivo Caixinha do T-T Taca, taca Que os menores de atravessa Tuco, Copa, Black Alô, Rio, Ed Carretinha, RL